Posso cantar com vocês? Posso cantar com vocês? Posso cantar com vocês? Posso cantar com vocês? Eu não vou aqui a minha primeira grade na sua sigla Pra vir o vento com a sua figura Eu nem vou aqui os meus dinheiros Ele não sabe o que eu acho Eu pergunto na minha Inete sem destino Eu quero cantar com vocês E me dá os pausões do mar Querem morar aqui para os filhos A deus pés dos perros A deus pés dos perros